Tudo é possível, tudo é possível. Dependendo de quem você é, né? Dependendo da sua história. Pô, você já correu três vezes na semana? Beleza, mas como é que foram essas três vezes na semana que você correu? Era aquele negócio de pegar aí 20 minutinhos, dar uma volta, uma parqueira vai voltar pra casa, três por semana? Depende, né? Depende de como foi o seu volume de treino. Chegou alguma coisa próxima aí a 40 km por semana? Acredito que não também. Então, esse é um volume que a gente tem que adequar à sua realidade. Você vai correr 21 km? Cara, tem autores aí que falam de até 100 km por semana, né? É um absurdo. Eu acho isso demais, mas a gente tem que ter um certo volume pra correr os 21. Mas é aquele negócio também, você quer correr 21 pra duas horas e meia? Às vezes não é necessário muito volume, é necessário mais uma parte psicológica pra você aguentar aquele ritmozinho até o final do que propriamente condicionamento físico, você precisa mais do condicionamento psicológico. Então, como é que você quer realizar esses 21 km, né? Três meses dá pra fazer? Dá. Você vai se dedicar, digamos, exclusivamente ao treino de corrida? Você vai comer direitinho, não tem mais balada, não tem mais cachaça, não tem filha acordando de madrugada, noites bem dormidas, essas coisas dependem muito da tua rotina de vida. É possível, é possível. É que negócio, quem eu sou, onde eu quero chegar? Aí você traça o caminho. Aí você tem umas coisas que vai ter que deixar de lado, outras coisas que você tem que acrescentar nessa rotina pra você atingir o seu objetivo. Tchau, tchau.